A educação, como qualquer coisa viva, está em constante mudança, em busca também de evolução. É o que pontua Hélida Cristina, que atua como supervisora na Escola Estadual Princesa Isabel e também leciona na Escola Estadual Engenheiro Caldas. Ela destacou o impacto das atuais tecnologias digitais do processo de ensino. Os maiores desafios, penso que é o uso das tecnologias, que está cada vez mais presente na nossa vida e que a gente precisa, né? Essa nova geração é uma geração conectada. Então nós, como profissionais, precisamos estar conectados sempre, utilizando as mídias a favor da educação. Então precisamos inovar sempre. Então acho que isso hoje, para mim, está sendo um desafio, porque estou sempre em busca, estamos em busca da inovação. Para Hélida, a comemoração do dia do professor serve para lançar luzes sobre a importante missão de transformação social cumprida por este profissional. Gostaria aqui de homenagear e parabenizar a cada um profissional da educação, principalmente os professores, que hoje, né, aqui é homenageado nessa data, por ser luz na vida de todos os alunos, por ser ponte, por marcar tanto a vida de um aluno. É o profissional que mais transforma vidas, é o professor. Então eu gostaria de parabenizar a cada um. Assim como eu, sei que todos somos inspirados pelos nossos alunos e que possamos transformar mentes, transformar vidas com a nossa disciplina, com os nossos gestos, com os nossos atos, com as nossas palavras e no dia a dia da sala de aula. Já a professora Luciana Martins, da Escola Estadual Joaquim Nunes, do bairro Santa Cruz, tocou em um ponto delicado da carreira de professor no Brasil, a falta de valorização. Esse profissional que é tão importante, que forma outras profissões e não tem o valor que é merecido, né, seja em questão salarial, seja em questão também do respeito. E a gente sabe que tem em tantos outros lugares que o professor é extremamente aplaudido, é extremamente respeitado. Então eu penso que hoje, como sendo esse dia, é o dia da gente mesmo voltar os nossos olhares em forma de agradecimento a esse profissional que é tão importante. Em meio aos desafios, ambas as professoras compartilham uma visão otimista e esperançosa, reforçando o prazer de ensinar e o compromisso com a educação. No dia dos professores, elas deixam uma mensagem de união e reconhecimento, destacando a importância de seguir transformando vidas através do conhecimento. E dizer que a gente está junto nessa caminhada, cheio de esperança, e que a gente tem mesmo o prazer de ensinar e de levar o conhecimento para todos esses alunos nossos.